O que impede ele ou ela de te procurar? Pensa na pessoa, vamos ver o que impede essa pessoa de te procurar? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1 é o cristal azul, opção 2 é o cristal rosa. O que impede essa pessoa de te procurar? Pra você que escolheu o cristal azul. Bom, o que impede essa pessoa de te procurar é alguma coisa que essa pessoa te esconde, tá? Apesar de gostar de você, de querer estar com você, se a pessoa te esconde alguma coisa que você não sabe e isso impossibilita ele ou ela de te procurar. Opção 2 é o cristal rosa. O que impede essa pessoa de te procurar? Bom, aqui o que impede essa pessoa de te procurar é o sentimento que essa pessoa tem por alguém ou alguém que essa pessoa está. Nesse momento essa pessoa não está sozinha ou sozinha e isso impede de te procurar. Mas tenho vontade de falar com você sim. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 21 98 655 6776.